no rádio, na TV e também na internet. E o senador Randolfe Rodrigues, coordenador da campanha de Lula, disse nas redes sociais que vai entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para apurar um suposto abuso da máquina pública nos atos de sete de setembro. A ação será inicialmente do PSOL e da Rede Sustentabilidade, mas poderá ganhar apoio do PT, caso a legenda também decida ir à justiça eleitoral pelo mesmo motivo. O parlamentar declarou ainda que o chefe do executivo teria que indenizar o Tesouro Nacional por ter feito a legada campanha que ofende o Brasil. Augusto. Bom, talvez pela voz de castrato, ele parou de falar, ele só escreve agora como capinha essas ações, ou peça, pede alguém que escreva, por ele não é mais deputado, ele age do outro lado da praça, como capinha. Tudo ele encaminha ao Supremo. Agora, o que que ele tá argumentando? Que é o que o uso da máquina? Então, por acaso, teve algum carro, chapa branca, levando criança, ou carrinho de bebê com chapa branca, e ele, onde é que ele viu isso aí? O uso da máquina oficial é o quê? O presidente da república se deslocar no helicóptero ou avião a que tem direito? É isso? Onde o Bolsonaro esteve ilegalmente? O uso da máquina pública? Ele fala isso aí quando o pulou, dirigindo a campanha, ajudando a dirigir, se pode usar esse verbo, é a campanha do Lula, que promoveu o maior assalto à coisa pública, os bens públicos ao patrimônio público da história. Não pra fazer comício, pra enriquecer mesmo. Essa é uma figura ridícula que, infelizmente, vai ficar mais quatro anos no Senado, né? Espero que quem votou nele tenha juízo e também aplique a ele essa frase que hoje foi seguida por todos os presidenciáveis. Fique em casa. Você, Fiuza, um minuto. Olha, o Randolfe Rodrigues está sempre bem no telejornal, já repararam isso? Então, esse é o grande lastro político dele. As virtudes próprias nunca pudemos ver. Então, aparentemente, ele vocaliza, né? Ele vocaliza mal aquilo que outros querem. E o que esses outros querem, aí eu vou recorrer aí à referência feita pelo Alexandre Garcia, a origem da palavra democracia, né? Demos quer dizer povo, como lembrou o Alexandre. E para muitos hoje no Brasil, demos quer dizer demônio. O povo hoje é demonizado por aqueles que detestam a democracia, mas ainda não foram corajosos o suficiente para confessar isso. E, como nós antecipamos aqui, havia expectativa e agora chega a confirmação de que a coligação de Lula também vai acionar o TSE contra o presidente Jair Bolsonaro por causa dos atos desse 7 de setembro. Você agora, Diogo Schelp, em um minuto, Schelp. Existe um excesso de judicialização, assim, nessas eleições. Agora, que o presidente tem uma vantagem por estar no cargo e estar disputando a reeleição, isso é inegável, isso é em todo caso. Todas as vezes, né, em que um presidente buscou a reeleição, por fato dele estar à frente da presidência, isso tornava ele, dava a ele uma vantagem em relação aos outros. A comemoração do 7 de setembro, né, apresentar-se lá com o presidente, na qualidade de presidente, com a faixa, fez discurso em seguida, ali do lado, sem a faixa, mas ali, usando a mesma estrutura, com a mesma mobilização, fez um discurso de candidato. É um comício em um evento cívico-militar, um evento pátrio. Ou seja, há uma mistura das duas coisas, mas é muito difícil separar, estando ele numa disputa eleitoral. Eu acho que é importante lembrar o seguinte, ele falou de data-povo, mas é preciso pôr um pouco o pé no chão, da mesma forma como o outro lado ficou no salto alto, achando que ia conseguir vencer a eleição no primeiro turno. É preciso lembrar que quem decide as eleições não é o povo nas ruas, assim como não são as pesquisas eleitorais que decidem as eleições. Quem, de fato, decide das eleições são os eleitores silenciosos, a grande maioria silenciosa da população, que não é entrevistada pelos institutos de pesquisa e que também não se mobiliza nas ruas. Essas pessoas é que observam a tudo isso, elas é que vão decidir o dia das eleições. Apenas imagens podem ajudar o candidato a mobilizar eleitores a convencer que tem apoio popular, mas não é isso que vai garantir a eles o voto. Ele pode até usar isso depois pra dizer, caso perca, que como assim eu perdi? Tinha tanta gente nas ruas me apoiando, mas é preciso sempre lembrar. Tá travando um pouquinho a conexão do Diogo, passo pra você então, Alexandre Garcia, em um minuto, Alexandre. É, pra fazer um esclarecimentozinho, né? O presidente não usou a mesma estrutura pra fazer discurso. Ele saiu lá do palanque presidencial e foi pro carro de som que o pessoal do Argo trouxe. E pegando o avião pra ir pro Rio de Janeiro, quem paga, quem indeniza a Força Aérea é o partido. O PL indeniza, né? E a lei permite isso pra governadores, candidatos a reeleito, a reeleição e ao presidente da república, como eu acabei de explicar. Agora, eu tava lembrando do Joelmir Betting, há pouco, que ele disse uma frase maravilhosa, disse, esse programa de TV é o mais lido, né? É porque saia nos jornais. Aí, parafraseando, né? Fazendo uma analogia, eu diria que o senador Randolph Rodrigues é o mais votado na mídia. Um minuto, Ana. O Randolph, é até difícil a gente comentarmos sobre o Randolph. Eu faço questão de ler o tweet dele novamente. ajuizaremos a ação junto ao TSE para apurar o abuso da máquina pública cometido por Bolsonaro hoje. Um horror o Bolsonaro ser presidente e atender e participar do 7 de setembro. E ele continua, né? Bom saber que ele tem tantos imóveis suspeitos para indenizar cada centavo do que desfalcou do tesouro com esses atos explícitos de campanha e que ofendem a pátria. Ou seja, o Randolph aqui dizendo que os atos explícitos hoje que nós vimos são atos que ofendem a pátria. O senador Randolph Rodrigues é mais um aí, mais um pateta. Não tem outra palavra, outro adjetivo, porque ele não faz nada, ele é uma oposição histérica. Nós gostaríamos que o Brasil tivesse uma oposição propositiva, que discutisse as bases das políticas sociais, econômicas, fiscais. Olha, presidente Bolsonaro, eu discordo disso, eu discordo daquilo. Não, mas é mais do mesmo, né? Misógino, nazista, fascista, isso tudo que nós estamos aí cansados de ouvir. E eu acredito que as imagens que estão ajudando o povo a se decidir no voto não são essas imagens do 7 de setembro, são imagens dos ministros do STF vilipendiando nossa Constituição quase que diariamente. Essas imagens desses ungidos que sobem num pedestal lá com as suas capas pretas no Supremo Tribunal Federal, que hoje é, infelizmente, é um tribunal ativista, essas imagens de Alexandre de Moraes querendo silenciar empresários, silenciar cidadãos, silenciou um parlamentar que foi eleito pelo povo, interferindo em prerrogativas do legislativo, do executivo. Essas imagens é que estão ajudando o povo a decidir o voto. As imagens de hoje, elas nada mais são do que consequências das outras imagens que o povo já está cansado de assistir. Posso fazer um comentário rápido em cima do que isso? Rapidinho, Augusto. Senadores cúmplices podem se reunir com ministros do Supremo que deveriam julgá-los. O presidente da república não pode se manifestar no dia do bicentenário da independência. Para fecharmos, Zé, em 30 segundos. Certo. Olha, quando tomou posse o ministro Luiz Fux na presidência do Supremo e o mandato dele está acabando, ele disse o seguinte, que o judiciário não podia ser caminho para o uso político. Está sendo. O Skank diz na música lá que esse caminho não há outro que por você faça. Eu queria insistir, esse caminho só existe quando você passa. Ou seja, o Supremo admite que os Randolphs usem a justiça para atingir politicamente. E o Alexandre está certo. É dividida a despesa quando o presidente viaja em campanha, o partido paga a aeronave, segurança, alimentação e tudo.